Aqui em Poços de Caldas, o Conselho Municipal de Combate ao Uso de Drogas está fazendo uma ação em quatro pontos da cidade que busca a conscientização tanto dos motoristas quanto da população que passa por esses pontos. Quem vai explicar pra gente sobre isso é a Flávia. Flávia, qual que é a importância dessa ação que vocês estão desenvolvendo hoje? Bom, o Conselho Municipal de Uso de Drogas está fazendo essa ação em quatro pontos da cidade hoje pra conscientizar as famílias e a sociedade em geral, porque amanhã a gente comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. A importância é conscientizar as pessoas, principalmente sobre os gatilhos que as pessoas podem perceber aos usuários de drogas pra ficarem atentas sobre isso e poder procurar ajuda na prevenção. Hoje, como que funciona o Conselho? Qual que é o objetivo de vocês? O Conselho funciona com reuniões mensais, agora é acontecendo de forma online, pra apoio à sociedade civil e apoio às instituições que trabalham com combate e com usuários de droga. Hoje, como que vocês fazem a orientação dessas pessoas que procuram por vocês? A gente orienta, destinando essas pessoas, né, pra essas instituições. Quem tiver algum problema pode procurar principalmente o CAPS, que fica na Rua Paraíba 200, aonde o usuário pode procurar ajuda e as famílias dos usuários. Flávia, pra gente finalizar, qual a importância dos pais, das pessoas próximas ficarem atentas aos sinais que o dependente pode apresentar? Isso é muito importante, porque esses sinais é que vão diagnosticar e levar as pessoas a procurarem ajuda no horário da prevenção, né, quando isso estiver no início, porque depois que a pessoa já está, né, já está numa situação de uso maior, fica mais difícil. Então, ficar atento aí aos sinais pra poder prevenir. Só pra gente reforçar, é a pessoa que deve buscar ajuda, né, ela que deve querer isso. É, o próprio usuário deve querer, né, buscar essa ajuda procurando o CAPS, mas no CAPS a gente também tem reuniões com as famílias de apoio, e as famílias dos usuários que também podem procurar o CAPS. Mas, é, pro tratamento tem que ser o próprio usuário. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações com imagens de Silvano Alves, Alice Dionísio.